Eu não quero te perder A minha vida é só você Essa briga só vai dar confusão É uma coisa boba Eu entendo a dor que você tem Mas eu não jogo charme nenhum pra ninguém Eu não tenho culpa se ela ligar O que que eu faço agora, diga Eu te peço um beijo e você não Diz que não sou dono do seu coração Falo que te adoro e você nem liga O que que eu faço agora, diga Vai você comigo? Não Eu sei que não tenho razão Mas eu juro que jamais eu irei fazer você de boba Eu não quero te perder A minha vida é só você Essa briga só vai dar confusão É uma coisa boba Eu entendo a dor que você tem Mas eu não jogo charme nenhum pra ninguém Eu não tenho culpa se ela ligar O que que eu faço agora, diga Eu te peço um beijo e você não Diz que não sou dono do seu coração Falo que te adoro e você nem liga O que que eu faço agora, diga Alberto Moreno Eu entendo a dor que você tem Mas eu não jogo charme nenhum pra ninguém Eu não tenho culpa se ela ligar O que que eu faço agora, diga Eu te peço um beijo e você não Diz que não sou dono do seu coração Falo que te adoro e você nem liga O que que eu faço agora, diga Eu te peço um beijo e você não Diz que não sou dono do seu coração Falo que te adoro e você nem liga O que que eu faço agora, diga Ou que que eu faço agora, diga O que eu faço agora, diga Eu te peço um beijo e você não